Mais de um século de vida dedicado às artes plásticas e à poesia. A curitibana Iris Bigarela lançou um novo livro este ano e conta pra gente como a arte tornou-se para ela uma companhia inseparável. Elegante, discreta, com cabelos brancos como a neve e com uma cultura natural de quem passou por um mundo de guerra mundial, pandemias, regime militar e período de redemocratização, dona Iris Bigarela chegou aos 101 anos de idade com muito amor à arte. Após lançar o terceiro livro, Poeminhas Inocentes e Outros, com uma coletânea de textos que escreveu desde a juventude, a artista revela como é a receita para chegar feliz aos 100 anos. É através dos meus trabalhos de arte que eu procuro expressar isso. Não é em poucas palavras que a gente pode dizer como chegar feliz aos 100 anos. Exige todo um preparo físico e mental para esse objetivo que o ser humano sempre buscou através dos séculos e milênios de sua evolução. Em sua nova obra, Poeminhas Inocentes, a dona Iris publicou uma cerca de textos que ela fez durante toda a sua vida, inclusive num deles registrando um drama que vivemos hoje em dia, do meio ambiente. Eu vou citar uma pequena poeminha, quase um haikai, que o haikai significa um poema japonês em pouquíssimas palavras. A seca rasga, cru, farpas de dor da terra esturricada. Com três livros publicados, dona Iris revela que a sua primeira paixão foi a arte plástica. Por meio da pintura, ela transporta na tela os seus sentimentos. E porque através da arte a gente atinge as pessoas. Muito mais do que falando ou exigindo ou sendo assim inquisitivo. A arte, em poucas palavras, consegue dizer ou expressar uma emoção muito forte. A relação com a família é o que a pintora e escritora mais valoriza em sua vida. Com entusiasmo e dedicação, ela continua produzindo. Aos 101 anos, dona Iris afirma que levou a vida em plenitude. Através de muitos anos, fui desenvolvendo a parte da pintura, da escultura e da escrita. E senti uma resposta muito positiva, tanto de minha própria personalidade, como das pessoas que me envolveram.